Meu Deus, tanta gente te buscando hoje, tua palavra diz que os que te buscam, te encontram E hoje pessoas de todas as classes, de todos os lugares, pessoas aflitas, pessoas alegres, pessoas quebrantadas Todos estão aos pés do grande Deus, o único Deus O Deus das misericórdias, das oportunidades Teu servo disse que não fomos consumidos ainda Por causa das suas misericórdias E ele estando acima da média, muito mais próximo do que todos nós Do Senhor se incluiu Na maior aflição da vida dele E o Senhor o atendeu, o respondeu E hoje nós viemos pedir misericórdia ao Senhor Atenda a nossa oração, nosso clamor, a nossa súplica Em favor da criatura doente Desenganada, cancerosa Acometida de Covid Ou qualquer outra enfermidade O diabetes Paralisia, cegueira, ferida, a úlcera A mulher que tem hemorragia, cistos, miomas O homem com câncer de próstata Tumores, hernia Leucemia, criatura contada com os mortos Talvez a família Tenha sido alertada já Desenganada Desiludida Como diz o mundo Mas a palavra do Senhor é É mais cortante Mais eficaz Do que uma espada De dois gumes E é pela Tua palavra Que nós profetizamos a cura agora A libertação A restauração A mudança Meu Deus Toca na vida Na casa Nos negócios Toca na família Toca na criatura doente Toca na criatura prostrada Desesperada Desanimada Toca agora Senhor Poderosamente Para restaurar Para remover O mal Para tirar a angústia do peito O sofrimento O sofrimento Pai Toca para mudar a história Para reverter esse quadro E faz as dores Ir embora O cansaço Faz a angústia Ir embora Tira meu Deus O peso O opróbrio A vergonha Tudo aquilo Que tem Desanimado O teu povo As palavras Negativas Que o mundo Tem pregado Que a mídia E tudo mais Eles não conhecem O Senhor Dos exércitos Eles não conhecem O Senhor Da glória O Deus Todo poderoso O Senhor O Senhor Que não pede Conselho a ninguém Não consulta Ninguém O Senhor Faz Toca neles Pai Toca sim Poderoso Deus Porque realmente O Senhor É Deus O Senhor Faz Então faz sim O impossível Acontecer Na vida Dessa pessoa Tem gente Pai Que já está Cansada De esperar Mas esse Deserto Sim Vai servir De testemunho Para outras Pessoas Então que essa Pessoa Encontre Forças E não pare Que essa Pessoa Encontre Forças E não desista Porque o Senhor Quer que a gente Persevere O Senhor O Senhor Quer sim Meu Pai Ver o teu Povo Abençoado E transformado E os desertos Os problemas Essas tribulações Só vão servir De testemunho Pai Para que outras Pessoas Possam vir A se converter E a se entregar A ti E o teu Povo Ser ainda Mais Fortalecido Porque depois De um deserto A gente Encontra Forças A gente renova As forças Então que o teu Povo Tenha sim As forças Renovadas Que sejam Abençoados Poderosamente Porque Pai Nós temos Certeza Que o Senhor É Deus E foi o Senhor Quem nos fez E o Senhor Pai Fez todas As coisas Com a palavra O sol É tão grandioso A lua As estrelas Mas o Senhor Fez todos Eles Pai Com a tua Palavra E nós O Senhor Pegou com as Próprias Mãos Pai Nos moldou Nos criou E o que está Dentro de nós Que é o teu Espírito Soprado Pelas tuas Narinas Senhor É o tesouro Que nós temos Neste vaso De barro Que somos Nós Mas o Senhor Sabe Também Que fomos Feitos Do pó Que somos Fracos Que somos Falhos Que logo Iremos Passar Mas enquanto Estamos aqui Nesta terra Queremos ser Exemplos Vivos Do teu Poder Queremos Ver Senhor Jesus A tua Mão Agindo Na vida Das pessoas Então Por favor Pai Toca E transforma Por favor Injeta O teu Poder Maravilhoso E retire E retire Este câncer Pela raiz Retire Esse vírus Do pulmão Dessa pessoa Que já não está Mais respirando Sem a ajuda Dos aparelhos Põe a tua mão Senhor Jesus Na ferida E cicatriza Põe a tua mão No coração E retira A angústia A depressão Que é um mal Senhor Jesus Que essa Enfermidade Que está No mundo Tem causado Mais forte Ainda Que as pessoas Não tenham medo Porque o medo Atrai As coisas Negativas Mas que elas Possam ter Força Coragem Que elas Possam viver E não apenas Senhor Estar Andando Por este mundo Mas que elas Tenham vida De fato E de verdade Ah Senhor Toca Para transformar Em todos Os sentidos Porque tem Tanta gente Pai Na rua Sem ter Para onde ir Porque foi Despejado Pelo desemprego Porque está Senhor Jesus Sem condições De nada Se quer Se quer De dar O que comer Para sua Família Ai meu Deus É só o Senhor Que pode Solucionar A gente Tem tentado Ajudar Mas se o Senhor Não fizer Não conseguiremos Então por favor A placa Senhor A tua ira E tira Essa enfermidade Maldita Que está Assolando A vida Do teu Povo Senhor Do povo Que está Neste Mundo Mas que eles Enxerguem O teu Poder Porque é Isso que o Senhor Quer mostrar A tua Grandeza E o teu Poder E a cegueira Espiritual Deles Possa Sumir Pai Para que Vejam Sim A tua Grandeza Porque tu És grande Tu És Deus Nós Confiamos E esperamos Em ti Ai de nós Se não fosse O teu Espírito A tua Presença Então por favor Tira Senhor A trave Dos olhos E põe Senhor Jesus A tua Luz Que aqueles Que se Interessam Por ti Que te Buscam E que te Olham Que te Procuram Possam Te achar Te encontrar Possam Senhor Jesus Ser abraçados Por ti Porque o Senhor É tremendo E maravilhoso Que Senhor Meu Pai Possa envolver O coração Daqueles Que te Buscam Juntamente Conosco E eles Se sintam Fortes Se sintam Sim Senhor Transformados Para a glória Do teu Santo Nome E saiam Dessa prisão Que tem Senhor Encarcerado A vida Deles E possam Estar Diante De ti Cheios De esperança Fortalecidos No teu No teu poder É o que Nós Te pedimos Em nome Do Senhor Jesus Pais Tego 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 Tego